Fala aí pessoal, beleza? SN de volta. E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o seguinte, o Planetside 2 está gratuito aí na Steam. Quem quiser é só baixar um jogo que é considerado o futuro dos FPS. Jogue agora de graça via Steam. É só baixar e jogar. Totalmente gratuito. E fui! E aí